O governador do estado de São Paulo, João Dória, anunciou hoje o início das obras de recuperação do Museu do Ipiranga. João Dória prometeu que o Museu do Ipiranga vai estar recuperado em 2022, ano do bicentenário da independência do Brasil. O governador declarou que o modelo de gestão será inovador. Será o primeiro museu público desta dimensão com gestão feita sem recursos públicos. A promessa é que com a venda de ingressos, realização de eventos e locação fora do período de uso regular, a instituição vai se tornar autossuficiente. Dória declarou que o museu não pode ser sustentado pelo governo. Os recursos são privados, captados neste volume de 140 milhões de reais e vamos até um pouco mais depois, tendo em vista que vamos fazer também a recuperação completa do parque, dos monumentos e tem um investimento adicional da Sabesp, que já começou, aliás, na recuperação do córrego do Ipiranga. Isso não consta dentro desses 140 milhões de reais.